Oi gente, hoje eu vou fazer um vídeo de companhias da Shopee E esse vestido aqui é um vestido que eu comprei na Shein Se ainda não saiu esse vídeo, você já tá sabendo um spoiler aí dos próximos vídeos que vão ser lançados Então bora lá, esse aqui eu me aguentei e abri Eu vou ver se eu acho eu fazendo um unboxing dele É tipo um prendidor gente, de calcinha e meia e cueca Que eu achei super necessário, que vem vinte e seis Ele veio dois desse, o outro eu já tô usando Aguentei também já, aproveitei pra usar E eu paguei nos dois, trinta e cinco reais Sem frete, com frete graça E assim, eu achei maravilhoso, melhor do que ficar colocando sozinho A sua tomara, cada ano, você já puxa de uma vez pra trás pra casa Então é isso Eu também não sei o que que é Não me lembro, mas uma vez já esterilizei, tapei álcool em tudo Gente, que não dá pra saber, né, o que que Na mão de quem passou Aconteceu, então tacou a pontura Assim que eu já pego do cartê Ai gente, eu já sei o que que é É uma escovinha de limpeza facial Tava doidinha se eu quis chegar assim É pequenininha, achei que era maior Ai gente, veio um plástico bolha Vem sem amassar a caixinha Gente, eu amo quando a caixinha vem inteira Porque tem umas compras que a gente faz Que a caixinha chega aqui e parece que sentaram em cima dela Não sei o que que faz, pô Parece que o povo tava doido É da Vision Escova Facial É que é duas pilhas Ah, deve ser Pilha grande, não sei Gente, esse negócio aqui é super fofo, não sei nem pra que que serve Muito fofinho Ah, tem aqui ó Aqui na lateral ele fala pra quê É, veio o kitzinho, veio quatro Um negocinho desse Pra colocar Na verdade cinco, né Tem uma dentro Ah não gente, achei maravilhoso Olha aqui Olha aqui É o pilha Quando eu compro trem de rosto Eu acho balão cassado Será que é fácil pra tirar? Parece que é também Ah, então pilha A É daquelas grandes Deixa eu ver aqui se é das grandes Ou se é de É daquelas grandes, ó Coloca aqui Aí aqui tem Gente, não tô sabendo arrumar Vamos lá E aqui tem três botões Aqui tem o height Eu acho que é tipo forte Devagar E desligado, né Então Tá aqui Vamos lá Ver que que serve pra cada escovinha Essa rosinha aqui Ou Essa aqui É uma lixa de polimento para pele dura Gente, mas é uma lixa mesmo Que faz lixa de unha Eu acho que Eu não vou ter coragem de usar A não ser que seja no joelho ou no Uma esponjinha de maquiagem Esponja macia de látex para massagear as bochechas e os olhos Eu vou massagear muito Ainda vou trazer um vídeo da massageando pra vocês Eu não vou gravar agora que eu tô maquiada aqui Tô esperando Pari Tô de nove meses Tô de nove meses Vamos ver se vem hoje Mas eu vou gravar e vou deixar em um pedacinho pra vocês Vou falar aqui qual achei dela também Essa aqui é um massageador de rolo para a melhor circulação do sangue e rejuvenescimento da pele Ai, gente, eu vou fazer muito isso aqui Sério mesmo Olha, essa base é boa e não saiu É a base da... como se chama? Boca Rosa Isso E agora temos esta daqui que é uma esponjinha mesmo Esponja de maquiagem para massagear e limpar sua pele É esponja de maquiagem para massagear e limpar Massagear e limpar, tá? E essa aqui que veio na maquininha Essa maquininha é tão bonitinha, gente Eu já tô com tanto ciúme dela Comprei só uma Eu vou comprar outra pro meu marido Porque eu quero ela só pra mim Ela é tão pequenininha, parece tão quebrável, não sei Essa aqui é a escova macia para limpar toda a superfície Então essa aqui é pra limpar tudo Eu vou usar ela junto com os cremes que eu comprei Junto com um kit de skincare que eu comprei Deixa eu ver como é que puxa Ah, não, gente, é super fácil puxar aqui É super fácil Gostei Gostei Essa compra aqui foi Eu dou nota Ai, tem um panorzinho, gente Eu dou nota 10 pra essa comprinha Eu dou nota 10, né? Tomara que feche Oi, gente Oi, gente Voltei com mais comprinhas da Shopee Vamos ver aqui Chegou hoje pra mim Eu vou abrir aqui com vocês É da Lepoche Cosméticos de São Paulo Gente, eu paguei super barato Aqui na minha cidade Se eu for comprar Se eu for comprar Eu pago uns 50, 60 reais E qualquer produto que a gente economizar, né? É bom Pesado Vamos ver aqui Ai Uma cartinha aqui Aqui é da loja Menina Web Aqui tem uma cartinha Ai, tem... É uma mensagem, ó Menina Web Não, não, não Estou escrevendo essa carta Para te dizer O quanto você é importante Especial E o quanto você é amado Quero te dizer Que existe uma pessoa Que te ama muito E te admira Que está o tempo todo Te observando Torcendo por você Essa pessoa Se chama Jesus Cristo Ai, gente É muito grande aqui Depois eu vou ler Porque eu amo essas mensagens E eu acho que É Deus quem cria mesmo E eu tô grata Se eu ler tudo Eu choro Já deu vontade de chorar Já Então tem que avisar Isso aqui É o que? Vamos ver É só um negócio Do correio, né? É Declaração de conteúdo Aqui tá 30 reais E só 36 centavos Não sei se foi isso Que eu paguei Vou deixar aí pra vocês Mas eu sei que eu paguei Assim muito mais em conta Porque se eu comprar Aqui na universidade Então por isso Que eu tô comprando Porque eu uso As minhas moedas Às vezes eu Ganho moedas jogando Eu passo o dia jogando Gente Lá tem um joguinho Que parece o Candy Crush Que eu jogo bastante Pra ganhar moedinha E eu já usei Esse kit aqui Há muitos anos Agora eu tô usando O de flor de lótus Esse aqui é o Inoar Cicatrefils Eu amei esse aqui Quando eu usei Ele é Botânico e vegano Sulfato spray Então ele não tem sulfato Que dá bom Pra quem faz Lá o polvo Isso Bom gente Se você ainda não se perguntou Dessa aqui Experimente Que ele é muito bom E é Um litro Gente Vai ser Muito mais Que comprar Na shopping Do que comprar Na minha cidade Então é isso Espero que vocês Tenham gostado De tudo Se vocês estão todos inscritos Se inscreva no canal Deixe seu like Se você quiser review De algum produto Que eu fiz É Separadamente É só pedir aí Nos comentários Que eu quiser Volto e faço review Pra vocês Que eu cheirar Ai eu tinha esquecido Ele é muito cheiroso Ai gente Ele é mais cheiroso Do que O meu outro Não sei se é que Eu tô usando tanto outro Que eu já enjuei do cheiro Hum Esse aqui é muito bom Tem um cheirinho mais É Porque Não tem cheiro de flor Então Eu gosto mais Assim Aqui é isso Kit Chicatrefios Shampoo Oi gente Acabou de chegar Mais um produtinho Então eu vou abrir Aqui com vocês Acho que essa não vai precisar De tesoura não Tá vendo Quase que eu não consegui abrir Com vocês Porque meu marido já pegou Já queria abrir Aí eu lembrei pra ele Tô fazendo um bosse Com vocês aqui E esse aqui Também deixou aqui Gente Eu aproveitei Eu já queria Em bota Porque tinha muito Acho que a última que eu tive Foi em 2016 Eu gostava tanto dela Ela era caramela Ela estragou Eu nunca mais comprei E essa daqui Ela estava R$ 35,00 Gente E eu tinha Alguns cupons Algumas coisinhas Algumas moedinhas Aí ela ficou 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 R$ 35,92 Só que acabou Que eu tive que parar Um pouquinho do frete Mas tudo ficou R$ 38,00 Então hoje alguma coisa Eu amei Vamos ver se vou gostar dela Acho que é É o primeiro No sapato Não, já comprei Sapato na Shopee Vem aqui A cheira Ai gente Eu amei 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 Vem com cheiro Meio zoado Nossa Mas é muito bom Mas na verdade Não é um cheiro Meio de lado Eu lembrei Que é esse cheiro É um cheiro Com cheiro de cola De sapato Vem numeração certa 36 Que é a minha numeração 36, 36 Vou experimentar aqui Sem meia mesmo Vamos ver Que que vai dar E ela é boa gente Que ela Tem o zíper Né E também Tem o O cadacinho Só que aí Como é um monte Perigo de mexer com o cadarço Eu vou arrumar ele Depois aqui Que ele veio Bem Mal colocado E vou ficar abrindo Só o zíper Que eu acho muito mais prático Né Bora lá Deu certinho O tamanho gente Nossa Muito confortável Se bem que Eu assim Comprei essa aqui A outra aqui Eu tinha um caramelário Dessa aqui Mas eu prefiro As Tratoradas Aquelas que tem Não é Não tem saltinho Sabe Eu prefiro aquelas lá Depois eu quero Comprar uma daquelas Pronto Tô filmando aqui Pra vocês verem Mas eu não arrumei o cadarço ainda Gente Ela é muito macia 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 mesmo No pé E tipo assim Ela é muito quente também Eu tô sentindo muito calor aqui né Porque na minha cidade também tá muito quente né Mas Na época do frio ela vai dar certinho Amei essa comprinha Isso gente Eu vou deixar aqui pra vocês O nome das lojinhas que eu comprei Ver se Marcar eles também Se eles tiveram instagram Alguma coisinha Porque teve Uma comprinha que eu comprei Que eu fui marcar Não tinha instagram Tinha só facebook E aí eu acabei que nem marquei né Mas me segue lá também no instagram Vou deixar meu instagram aqui Eu sempre vou tá deixando lá pra vocês De qual loja que eu comprei Se eu gostei ou não E é isso gente Muito obrigada por assistir Se vocês não querem inscritos Se inscrevam no canal Deixem like Até o próximo vídeo de comprinha E aí